Olá galera, eu sou o Grip, estamos conversando e eu estou começando mais um vídeo de Roblox Agora é no mapa book game, vamos E esse vídeo de hoje, vamos Está muito legal, então já deixa o seu like e se inscreva no canal E esse vídeo é mostrando a passagem secreta que está na nova casa Então eu vou pegar o meu carro Está na nova casa que tem piscina, hein gente Se você ainda não tem a sua casa, já parta aí aquela pra sempre, né minha gente E eu já vou pilotar, e eu já vou pilotar o meu carro É na sua casa aí, André, que eu vou Qual o nome da sua casa, qual o nome da sua casa desse? Onze Pirei, não sei se você for de carro, não sei o que é O policial está entrando na minha casa, na minha piscina, meu deus presente eu vou pra casa da iandra quando encontra a casa de diandra eu volto com vocês e eu já deixo o like gente eu voltei por causa que não sei o servidor então eu vou falar na que fica a passagem secreta meu deus do céu mano será que você sabe essa passagem secreta velho a gente não sabe você confessa é uma secreta que vocês vão ver eu vi vocês vão compartilhar muito vocês vão compartilhar a piscina vocês vão compartilhar muito oi 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 tem a minha casa e agora é bem aqui é bem aqui gente quando eu vim aqui que você é essa biblioteca a biblioteca aí você fala ah o senhor deve estar nesse livro não tá nesse livro ah deve estar por um livro quase tá certo mas o chefe tá bem aqui gente aqui ó então tá com seu botão pega aqui é negócio ainda que eu não sei o que fica pega aí a câmera entendeu o que é a câmera não é coisa que ilumina ela tá iluminando tá bom gente ela fica bem aqui por causa que aqui ó aí tá vendo fica bem aqui por causa que fechou na minha casa a porta a porta mais uma do quadro né gente se eu entrar aqui se eu entrar aqui tá vendo aqui ela quer a passagem secreta velho então esse foi o vídeo galera já que dá uma sentadinha esse foi o vídeo é deixa o like aí inscreve no canal e se você chegar a 3 horas da manhã vai aparecer um vídeo